Tem maluco que põe o pé na estrada Dizendo vou pra longe do pai Sai com a mochila cheia e tão pesada E pra seguir na estrada Vai ser difícil de carregar Já não quer conselho Já não quer saber de nada o que ele quer É simplesmente se aventurar E arriscar a vida E por Deus foi dado ao custo que custar Ele acredita que vai se dar Vem E não vai depender da ajuda de ninguém Não dá pra se esconder Gloramos que tudo vê Não precisa estar tua vez Pra ele te conhecer Está na palma da mão O poder de mudar Basta uma palavra dele Para te transformar Se eu fosse você Não fugiria mais Não odiaria Faria como o rapaz Quem se arrependeu E procurando paz Mudou a rota pra casa Foi para os braços do pai Tem maluco que põe o pé na estrada Dizendo roupa longe do pai Sai com a mochila cheia e tão pesada E pra seguir na estrada Vai ser difícil de carregar Já não quer conselho Já não quer saber de nada o que ele quer É simplesmente se aventurar E arriscar a vida Que por Deus foi dado ao custo que custar Ele acredita que vai se dar Vem E não vai depender da ajuda de ninguém Não dá pra se esconder No Deus que tudo vê Não precisa estar tua vez Pra ele te conhecer Está na palma da mão O poder de mudar Basta uma palavra dele Para te transformar Se eu fosse você Não fugiria mais Não odiaria Faria como o rapaz Quem se arrependeu E procurando paz Mudou a rota pra casa Foi para os braços do pai Não dá pra se esconder No Deus que tudo vê Não precisa estar tua vez Pra ele te conhecer Está na palma da mão O poder de mudar Basta uma palavra dele Para te transformar Se eu fosse você Não fugiria mais Não odiaria Faria como o rapaz Quem se arrependeu E procurou paz Mudou a rota pra casa Foi para os braços do pai Ah, ah, ah